Fala galera, hu hu hu, é bom o seguinte, hoje vou falar de que, de que, de que, um quadro novo que eu vou abrir aqui ó, já põe aí uma vinheta nova que vai ser o seguinte, B3 Dona da Bola Sabe B3, B3? Já viu B1 e B2? Bananas de pijamas descendo as escadas Então B3, a nossa bolsa de valores, bolsa balcão e sei lá o que, enfim, é, bolsa Brasil balcão, Brasil balcão bolsa, sei lá, alguma coisa do tipo Nossa B3, dona de que? Dona da bola, dona da bola, bola é minha e ninguém tasca, vou ali no campo a bola é minha, enfim, já falei o que? Já falei esse vídeo aqui de IRB ó, se lembra ó, onde a B3 foi lá, falou a bola é minha, eu que, eu que mando nesse negócio aqui Apesar de eu achar que foi errado, mas enfim, e hoje eu vou falar de novo, outra situação onde B3 foi dona da bola, é isso aí, quer saber a treta? Quer saber a treta? Eu estou sentindo uma treta! Quer saber onde é que a B3 foi lá? Tipo, é, não, vou lá, eu sou dona da bola e eu defino esse negócio Então, fica aí até o final do episódio que você vai saber onde a B3 foi ali ó, dona da bola, eu tô falando agora de opções, vencimento de opções agora ó, fevereiro de que? De 2021 É isso aí galera, aconteceu uma coisa insana, enfim, ou pelo menos estranha, e eu vou falar tudo aqui, porque aqui a gente não tem papas na língua, é isso aqui Esse aqui é o Gava, o canal de quem trabalha, não é você, é o seu dinheiro Fala galera, bem-vindo a B3, dona da bola! Uou! Estamos aqui no campo, vamos ver quem vai pegar a bola, quem vai pegar a bola, time A, time B, vai lá e a gol, 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 golaço! Há de um gol, há de um gol, há de um gol, há de um gol, 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 gol! Bota aí o vídeo da Heine, que eu narrando o gol do Neymar ali ó, na UEFA, na Champions League rapaz, fui lá pra Europa ser comentarista da final, da final, se liga aí ó, ó, ó Então, estamos aqui na final da Champions League Aqui com Barcelona vs Juventus Vamos ver quem é que vai Ratorar essa final de hoje É final, lembrando que é final, hein, gente Vamos lá, Neymar Neymar tá em campo, hein Olha lá, mandaram a bola já Ali, acho que foi o Neymar, Neymar pegou Pegou, passou Tá indo Tá indo Gol, gol Gol, gol, gol Neymar Golaço da fera Enfim, é isso aí Agora vamos narrar o jogo aqui da B3 B3, dona da bola, B3, juiz B3, dá cartão amarelo, cartão vermelho O que que aconteceu? Antes de tudo, não se esquece Já ativa o sininho, se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo, dá o quê? Dá o quê? Dá aquele seu like É isso aí, dá aquela likeada Enfim, não sei se vocês sabem sobre vencimento de opções Já falei de opções aqui no canal Enfim, opções são derivativos Onde é que você pode saber disso? Ah, Ricardo, quer entender um pouco de opções? Já dá uma olhada aqui nesse episódio aqui, ó Onde eu falo o que que são opções, como é que funciona Como é que não funciona, se tem put, tem call, enfim Aí eu vou entrar em alguns detalhes mais tarde no canal também Ali eu falo o básico, tá bom? Eu tenho uma carteira, tá? De básica, de Banco do Brasil Seguridade, BBSE Onde eu fico fazendo lançamento de opções Enfim, eu tenho que saber se vou ser exercido ou se eu não vou ser exercido Tipo, o que é ser exercido? Tipo, se chegar um preço X A pessoa, numa compra Se a ação subir muito A pessoa pode falar Ah, Ricardo, você fez o contrato que você me vendia por, sei lá Por 28 reais Então você tem que me vender a 28 reais Se ela for a 30 Ou também tem as put A put é Se você vende put Que foi o caso que eu fiz Eu vendi put E vende call Vender call Você tem que entregar a ação que você tem Por um preço definido Vender put Você tem que comprar a ação da pessoa A pessoa tá fazendo seguro Se eu vendo Posso ter vendido put ali de BBSE Ah, R$26,50 De fato eu tinha feito E se a BBSE for a R$26,00, a R$25,00 O que é que o cara vai falar? Falar, ó Você tem que comprar de mim a R$26,50 Ele me pagou o seguro Tá Pagou R$40,00 Sei lá quantos centavos Para eu comprar a R$26,50 Caso ela caísse Tá Enfim E aí vencimento de opções Como é que acontece? Vencimento de opções acontece na terceira Segunda-feira do mês Só que este mês Segunda-feira foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Foi carnaval Foi carnaval Uhul Isso aí Uou Foi carnaval Foi feriado Uhul Uhul Isso aí Foi carnaval Explode esse negócio aqui Enfim Foi carnaval E aí foi feriado Foi feriado Então Não foi na terceira Segunda-feira do mês Que seria dia 15 de fevereiro Foi no dia 22 de fevereiro Na quarta Segunda-feira Do mês Onde aconteceu O vencimento de opções Da série B Tá A em janeiro B Fevereiro C em março Enfim Assiste o episódio de opções Que eu explico tudinho Só que você Assim Você é um Qual que é a regra da B3 Tá Você ter até uma da tarde Na verdade Acho que até meio dia e 50 Pra te exercerem o direito ou não Pra saber se tu foi exercido ou não E aí beleza Aí é um dia que você fica o quê? Na frente do computador Assim Ainda mais se tiver alguma coisa Que faça sentido exercício Eu tinha uma put ali Que poderia ser exercida Tá De 26,50 A BBSEN 270 BBSEN Aí não era É que Série B Pra qual? Tá Pra put Put começa em MNO M é janeiro N é fevereiro Eu tava lançado na BBSEN 270 BBSEN Fevereiro 270 Que é pra Eu tenho que comprar a ação A 27 reais Só que ela pagou dividendo Então eu teria que comprar a 26,53 Na verdade E ela tava quanto? Pô, a ação tava quanto? Teve lá o lance da Petrobras Aí ó Petrobras do mercado caindo e tal E BBSEN desabou Desabou não Caiu 4% E podia E ficou lá no 26,50 Falei nossa E aí eu falei Pô, quero saber se você exercida ou não Porque eu quero saber se eu lanço mais O que eu vou fazer da minha vida Se eu compro mais ação Se eu não compro Enfim Eu queria saber o que eu fazia Da minha carteira No final das contas Eu tenho uma estratégia Onde eu tenho que lançar Ou comprar opção Ou comprar mais ação Enfim Eu tenho toda uma estratégia aqui E o que acontece O que acontece O que acontece Aí chegou ali e tal Deu 12,50 Falei, tá tranquilo né Mas eu sou muito prudente Sou prudente e eu confirmo com a corretora Eu falei Pessoal, já passou meio dia Já são 13 horas Você olha a tonal de corretagem Falei ó Não, não fui exercido Porque se você for exercido Sai o dinheiro da tua conta Enfim Já aparece ali As ações Não sei o que lá e tal Você fica sabendo No caso da PUT Você vai receber mais ações No caso da CAL Vai sumir ações da tua custódia Aí eu falei Ué, mas não Não tem nada Minha nota de corretagem Falei, então não fui exercido A corretora me responde isso aqui Ó, mensagem de uma da tarde Ricardo, você não foi exercido ainda mesmo Aí eu falei Ah, ótimo Então dá pra retirar Ela do MetaTrader O pessoal retirou E aí vem a bomba da corretora A corretora me manda essa mensagem Olha o que a corretora mandou A B3 teve problemas no exercício hoje Pode ser que prorrogue Pô, B3 E aí? Porra, pelo amor de... Eu falei E aí? Como é que eu fico sabendo? Complicado isso O que a corretora me responde? A corretora fala Ó, então Isso não é nem um comunicado oficial Isso é um comunicado extraoficial Extraoficialmente Eles entraram em contato com a B3 E a B3 falou Que talvez prorrogasse Aí eu falei Tudo bem, mas até que horário? Ah, a gente ainda não sabe E aí tu fica o quê? Você fica vendido Tu fica, pô, e aí? E aí? E olha só E não foi só eles, tá? Não foi só eu Eu recebi várias mensagens aqui Aí tinha amigo meu Que, assim, não faria sentido Não ser exercido, tá? Executado Estava falando, mas exercido Porque ele lançou uma put De comprar 27 alguma coisa E tal Alguma coisa assim Não faria sentido Quem for o titular dessa opção Não exerceu direito Porque era dinheiro grátis Pro cara que ia exercer E ele me mandou um áudio desses, ó Cara, aconteceu uma coisa muito estranha A minha venda de put Não foi executada Uma venda que tava 27,52 O BBSE tá 26,50 E não foi executada Eu ganhei isso Você já viu isso acontecer? Não sabia nem que era possível Isso acontecer Ih, uma pessoa que entrou Entrou na bolsa ontem Tá? Já falou Pô, como assim? Isso é possível acontecer? Não sei o que lá e tal E aí eu falei Pô, Pedrão Recebi um comunicado aqui Que o negócio pode ser propagado E aí ele, outros amigos Alexandre também Começou a ficar furioso Alexandre deu duas da tarde Também era pra ser exercido Em Banco do Brasil Em Banco do Brasil Tu tava queimando 10%, né? E aí tu não sabe Se foi exercido Se não foi exercido Se tu vende Se tu não vende Enfim É um tanto complicado A 1.40 Corretora me avisa Então, Ricardo Tem uma prévia de prorrogação De exercício Tá? Pra 3h15 da tarde 15h15 Aí eu falei Beleza Repassei pra alguns amigos meus Que ficam lançados em opções Operam opções Só que assim A questão aqui é Como é que meus amigos Não ficaram sabendo? As pessoas não ficaram sabendo Até onde isso não é uma falha De serviço da B3? A B3 vai falar O que? Ah, não Isso aí é problema da corretora Porque assim A B3 se isenta de culpa O tempo inteiro, né? Tipo assim Ah, quem te libera a alavancagem É a corretora Quem faz não sei o que lá É a corretora Geralmente eu falo mal de corretora aqui Hoje eu tô falando até bem Hallelujah Sabe assim A corretora corre atrás Ela que comunica com o cliente No mínimo assim A B3 tem o cadastro de todos os CPFs Com e-mail Enfim, deveria ter pelo menos, né? Até por compliance Certamente ela tem CPF Não sei se ela tem e-mail, telefone O mínimo que a B3 tinha que ter feito O mínimo Ela tem enviado SMS pra todo mundo Ó, fique ligado Hoje o exercício vai ser prorrogado Tivemos problemas técnicos Sabe? O mínimo O mínimo que a B3 deveria ter sido Era diligente Isso pra mim é o quê? Isso é falta de Isso pra mim é falta de diligência total Como é que a B3 faz um negócio desse? Enfim Aí o cara achava que ia ser exercido uma da tarde Deu uma olhada ali na auto-corretagem Viu que não foi exercido Comprou mais ações E aí Quem sabe ele não vai ter que comprar mais Porque ele tava lançando input Ou deu uma da tarde Ele vendeu ações que ele nem ia ter Imagina ele vender uma ação Achando Ah, deu uma da tarde Não me exerceu No termo de call Ele teria que vender as ações Se ele tá lançado em call Ele tem que entregar as ações Pra um preço X Imagina Ele viu ali Ah, não saiu nada Então tá tranquilo Ele vai lá e vende as ações depois Olha o problema que isso pode acarretar Eu quero saber Vocês acham que a B3 faltou com diligência? Vocês acham que a B3 foi diligente? Ou não foi diligente? Eu acho que não foi Eu acho que o mínimo Nem que fosse via corretora As corretoras deveriam mandar e-mail Para todos os clientes Falando Ó, você tem opção? Então, ó Se liga aqui, ó Teve um problema Não sei o que lá e tal Ligar Mandar SMS Eu acho que seria a coisa mais sensata Na verdade Tipo, sabe Mandar um SMS ali Tipo, acho que duas coisas E-mail e SMS Porque e-mail as vezes A pessoa não tá nem vendo Tá Quer dizer, tu entra na plataforma Tu entra ali no home broker Não tá Não tem nada escrito Tá Eu entrei pelo menos Não tem nada escrito Não é uma coisa assim Tipo, deveria estar vermelhão Em algum lugar, sabe Ó Se liguem Tipo, você pode ser descido Até 3 e 15 E isso pra mim caracteriza Se algum advogado vendo aqui Me fala se eu tô errado Isso pra mim caracteriza Uma falha de serviço Assim, eu não tô falando que Enfim, você pode ter tido um problema Ok? A B3 pode ter tido um problema Pode ter prorrogado O exercício A questão aqui não é Ela ter tido problema As coisas, enfim Merda acontece o tempo todo Tá Assim, ela pode ter tido um problema E tudo mais Mas avisa pro cliente, né E o cliente no final das contas É quem? A corretora? Ela avisa pra corretora A corretora então Segura a pemba Então assim Alguém tinha que ter avisado Que seja a corretora Que seja a B3 Eu não sei como é que são os contratos Entre B3 e corretora Mas a questão é Fica parecendo muito Que a B3 é a dona da bola Ah, eu quero prorrogar até 3 e 15 Ah, vou prorrogar E não avisa ninguém O que eu tô chateado aqui Não é Ela ter prorrogado Talvez ela ter tido um problema E tudo mais O problema aqui É ela não ser diligente Ou ela ou a corretora Eu não sei de quem é a responsabilidade Aí é um contrato privado Eu acho, tá Entre ela e a corretora Eu não sei se a corretora Representa ela e a corretora Que deveria ter avisado Tá Essa avisou Só porque eu fui em cima Mas assim Eu tenho 10 amigos Que tão em opções Um monte de gente Que não ficou nem sabendo Ou tem gente Que ficou O próprio Pedro Olha a mensagem que ele mandou depois Fui exercido Olha que horas ele mandou a mensagem Põe aí na tela Ele ficou sabendo Que foi exercido Duas e meia Isso porque eu avisei pra ele Se eu não tivesse avisado Imagina E o pior de tudo Vou te falar Falei com o Pedro depois Tava fazendo uma mudança Tava precisando do dinheiro Pra fazer a mudança Não sei o que lá e tal Foi descobrir De fato aconteceu com ele Ele tava se programando Em pagar a conta Não sei o que lá e tal Depois descobriu que não Ih, não tem esse dinheiro Tem que pegar o dinheiro Pra comprar A BBSE Pra comprar Não sei o que A BBSE no caso Tá Ou seja Imagina A pessoa Tá se Ele tava Tava uma mudança A vida Não é só a bolsa Não A vida Não é só Esse arm broker Não Entendeu O cara ali Fazendo mil planejamentos Não sei o que lá A Itália descobre Que tem que pagar 27 mil reais Tava lançado em mil opções Tá Assim Eu não tô achando Que assim Ok Ele devia Ele devia ter Prevenido pra isso Enfim Não pra ir Pra as 3 e 15 Ele deveria ser Falar Beleza Até uma da tarde Ele tava ok Depois Imagina Aí o cara faz uma dívida Viaja Não olha mais o broker Enfim Eu quero saber como é que fica E aí Como é que fica Pra processar B3 Sabe Acho que falta um pouco De diligência aí da B3 Galera Ou da corretora Aí eu não sei De quem Mas a princípio da B3 Porque nem a corretora Ficou sabendo A corretora falou Ah, a gente não tá sabendo Ih, vai ser prorrogado Não sei o que lá e tal Mas assim Eu Falar que sou Pessoa especial Porque eu perguntei Não sei o que lá Blá, blá, blá Tava ali No tete a tete Ninguém é obrigado A ficar no tete a tete Tá Então assim B3 Próxima vez Tira a bola do campo não Assim Eu sei que a B3 É a dona da bola Você é a dona da bola Beleza Mas avisa a galera Fala que o horário do jogo Vai alterar Tipo O jogo não vai ser Uma da tarde não Vai até 3 e 15 Tá Mas avisa assim Manda e-mail Manda mensagem Quando tu vai num show Ninguém não avisa aí Por mensagem Por e-mail Se fosse o show Da Lady Gaga O show de sei lá quem Da Carol Conká Tá Tá bom pra botar no SEO Aqui hein Então se fosse o show Da Carol Conká Não ia te avisar ali Que foi prorrogado E tudo mais Entendeu Tipo É o mínimo Que a B3 Deveria fazer Ou os parceiros dela Que sejam as corretoras O mínimo Ela ter te mandado um SMS E te mandado um e-mail Então B3 Fica com essa Vocês tem que melhorar Bastante ainda Tá Pode parecer uma brincadeira Pode parecer uma zoação Mas não é galera Assim Se você não opera opção Você nem Ah Ricardo tá falando Da boca pra fora Não tô falando Da boca pra fora não O buraco é mais embaixo Não é barato Inclusive Todo mundo aqui Assumindo risco Entrando na bolsa Não sei o que lá Blá 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 E aí imagina Aí tu descobre Que tá lançado lá Em sei lá Quantos milhões Não importa Ih caceta Uma da tarde não tava E aí entendo que São duas horas e quinze De diferença Eu não tô querendo Eximir o cara Que deveria ser exercido Se o cara Era pra ser exercido Até uma da tarde Pô Vai até A três e quinze Pra ficar sabendo Tá O que já é estranho Sei lá o que acontece Com os players ali Eu tava No início do dia Eu tava louco Pra não ser exercido Porque eu tava Vinte e seis e quarenta BBS E aí eu ia ter que pagar Vinte e seis e cinquenta e três No final da tarde Eu tava louco Pra ser exercido Tava vinte e seis e noventa Falei Ai quero ser exercido Vou comprar vinte e seis e cinquenta e três E ela tá vinte e seis e noventa Olha a loucura Olha a loucura Aí tu não sabe Que hora Aí tem que ir Aí o que Eu tinha programado Até a reunião E tudo mais Falei deixa a reunião Tem que ficar agora acompanhando esse negócio Ou seja Ferra a vida de todo mundo Sabe É isso galera Bem Eu não acho prudente Eu não acho legal E eu quero saber a opinião de vocês Vocês acham que é bacana A B3 assim Alterar a regra do jogo Ou mesmo que seja um problema Às vezes é uma coisa Que ela não tem controle Talvez ela realmente Tinha tido um problema Ela teve que alterar Mas a questão é Meu Olha quanto a B3 fatura Sabe B3 é Lucro aí Ziliardário Não tem o sistema de SMS B3 Custa Não vai dar dois centavos Por cliente de SMS Enfim Acho que falta Acho que assim Falta um pouco de diligência Aí por parte dos players do mercado Dos players não a gente Os players do lado da B3 Que sejam as corretoras Enfim Não sei como é que eu contrato Mas A princípio seria a B3 O mínimo Era a B3 que está avisando É isso aí galera Não esquece Já ativa o sininho Se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo E por outro você já sabe Pregão Encerrado Uhul Põe aí o áudio do Pedro Se liga aí no áudio do Pedro Que que show